O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar hoje se o financiamento de campanhas eleitorais por empresas será permitido, mas a decisão ainda não foi tomada pela Corte. O único que votou nesta quarta foi Gilmar Mendes e, segundo ele, quem deve fazer leis sobre o assunto é o Congresso Nacional. O placar está 6 a 2 para dizer que não pode haver financiamento de empresas nas campanhas. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido vista para analisar o processo com mais tempo, manifestou hoje o seu voto. Segundo ele, o problema não é do financiamento e sim do comportamento dos políticos. Nada tem a ver com campanha eleitoral, tem a ver com o sistema político em geral, com o modo de administrar. Mas eu passo a isso. O ministro também criticou as contas da presidente Dilma Rousseff na campanha eleitoral de 2014. A presidência também contabilizou expressiva entrada de valores depositados pelas empresas investigadas. As doações contabilizadas parecem formar um ciclo que retirava os recursos da estatal, abastecia as contas do partido, mesmo fora do período eleitoral, e circulava para as campanhas eleitorais. Faltam ainda os votos de três ministros, Celso de Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia. A menos que haja mudança de posições, a decisão deve ser pela proibição do financiamento privado, como defendem OAB e CNBB. O argumento da ação era que não havia lei, então o Supremo deveria se pronunciar. Mas agora o Congresso Nacional aprovou uma mini-reforma eleitoral que permite as doações privadas nas campanhas. O texto ainda está nas mãos da presidente Dilma Rousseff. A decisão do Supremo deve ser a última palavra sobre o tema e a expectativa é que ela oriente também a posição da presidente Dilma Rousseff para o projeto que saiu do Congresso Nacional. A pressão de muitos partidos é para que a presidente sancione, mas o PT defende apenas o financiamento público. Se vetar, pode ficar difícil explicar que o poder público quer financiar sozinho as campanhas eleitorais em tempo de ajuste fiscal.